E aí galera, beleza? Seja bem-vindo de hoje em mais um vídeo de... Jogo De jogo, de jogo É um jogo diferente galera, hoje eu vou trazer um FPS Man Esse FPS Man é um Pac-Man de terror É meio que terror, meio macabro né Então eu vou começar aqui Porque é um jogo meio que dá medo Ok Estão vendo que o som do jogo é um pouco afetador né Não chega a dar medo Mas tipo, atenção Isso é um Pac-Man que não é normal Ai! Caraca, eu tive medo nisso Caraca, tão ruim mesmo Ok, os bichos estão atrás de mim Bicho, caraca Eu vou pegar Peguei 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 Nossa Senhora Realmente dá um pouco de susto Aqui Mais um, boa Peguei dois, vamos tentar completar esse mapa Não deve ser tão difícil né Vai ser difícil eu não Se eu ficar cercado Aí Peguei uma maleta ali Ok Ninguém atrás de mim Dá pra ir de boa Se você quiser jogar o jogo galera Vai ter a minha inscrição Não Peguei Peguei Nossa Peguei quatro Não vejo Complicado Vamos lá Pra aqui pra trás Tá Pega Vamos lá galera Calma No silêncio da noite Vou pegar esse lado aqui Vou guardar essa bolinha Vai que algum bicho Queira me pegar Ai Eita Pega Olé Calma 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 galera Eu consegui 5.850 pontos Eu acho que tem bastante ponto Por causa daquele Daquele bônusinho que eu peguei Pra matar os bichos Mas vamos no Vamos no Play A gente consegue A gente consegue Eu quero conseguir terminar isso aqui Vamos lá Vamos em frente Lateral agora Aqui deve ser a borda do mapa Vamos circular Depois a gente vai pelo meio Ó Tô fazendo barulho já Opa Shhh Não me viu hein Nossa Nossa Você via dois em mim agora Beleza Peguei dois Três Nossa Isso dá um pouco de Tensão Tinha esse aqui guardado Vai que Precisa No futuro Cada esquina que eu entro Dá medo Lateral aqui É Aqui tá ali Boa Oh Oh Ih Rapaz Ei Peguei Quase que eles me pegavam Tem mais um aqui Aí Peio que tava sobrando Agora precisa ter cuidado Eu tô quase acabando Shhh Opa Oi senhor Tudo bem Tá Peguei Ele me viu Eu não sei se realmente ele me segue Mas ele tá Meio que me seguindo É Ele não veio me seguir Opa Ai Deve que pegar Vamos lá Ele tá quase conseguindo matar Pegar todas as bolinhas Oi senhor Tudo bem Ali na frente Mais algumas Ok Pegamos várias Tem um Tem umas aqui perdidas Ok Deve ter algum bicho aqui Realmente tem um bicho aqui Mas Tem mais bolinhas lá na frente Oi senhor Tudo bem De passagem aqui só Vou ter que dar a volta Faltou um bolinha aqui Caraca Que bolinha faltou hein Ai Olé Mano ele tava aqui do meu lado Isso é engraçado Tá pega Ui 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 Troca Mas ok galera Eu me vim vim por aqui Foi um vídeo curto mesmo Pra vocês verem Esse jogo muito legal Muito legal esse jogo Conseguir mais pontos Que eu duvido também O primeiro eu acho que eu consegui mais pontos Eu acho que eu consegui 5.350 Então se você conseguir mais pontos Que eu comente aí O jogo vai estar na descrição Então é isso galera Lembrando que hoje Talvez Esse vai estar saindo aí Depois de live stream Se eu conseguir fazer live stream Porque é complicado fazer live stream Então é isso galera Se você gostou Também tem outros vídeos no canal Se você quiser assistir os outros vídeos Teve Skyward e o Atlantis É uma série minha Que começou Teve o reboot dela Então é como eu ia assistir galera Então é isso Valeu Beijos 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 Beijos